Música Mais uma vez, graça e paz. Promessa, uma palavra empenhada, promessa, garantia de resposta daquilo que se prometeu, promessa, cumprimento daquilo que foi dito, promessa, a certeza que você vai alcançar aquilo que Deus diz em sua palavra. Eu estava observando e procurando saber quantas promessas há na Bíblia. Eu descobri que alguém disse que há cerca de 3 mil promessas. Mas depois encontrei em outro lugar que há pelo menos 8 mil promessas. E eu fiquei, será que são 3 mil ou são 8 mil promessas? E é claro, não vou contá-las. Mas o fato é que são muitas promessas da parte de Deus. Deus fala e Ele cumpre. Eu queria aproveitar para anunciar a você que está conosco nesta igreja há muitos anos. Você já sabe que a cada ano nós anunciamos qual vai ser a proposta de Deus para nós. E eu tenho certeza que para este ano, Deus está nos confirmando no nosso coração que o ano que vem, 2023, será o ano da promessa. O ano em que o Senhor vai nos conceder aquilo que Ele tem nos prometido. É claro, o Senhor promete grandes coisas para nós. Prometeu a vida eterna. Ele nos prometeu o Espírito Santo. Ele nos prometeu que Jesus vai voltar. Essas são as maiores promessas que o Senhor tem nos dado. Não sei se será o ano que vem que o Senhor virá. Mas se Ele não vier, eu quero estar firmado nas promessas. Amém? Fique firme nas promessas do Senhor. Eu queria compartilhar com você um texto sagrado. Que se encontra no livro de Isaías. Isaías capítulo 38. E quero compartilhar com os irmãos, se houver tempo. Quero compartilhar a história de dois homens. Dois homens que receberam de Deus promessas da parte do Senhor. E estes homens viveram em épocas diferentes, embora fossem descendentes. Mas o fato é que estes homens fizeram compromisso com Deus e resgataram promessas. E eu quero aproveitar o conselho e instrução deles, com a história deles, dizer para os irmãos que nós temos que aprender a viver debaixo das promessas. Amém? Quem aqui já usou a caixinha de promessa? Para quem não sabe, a caixinha de promessa é uma caixa onde tem vários versículos bíblicos. São tirinhas bíblicas que, às vezes, os cristãos costumam usar os evangélicos e pedem para você tirar ali. E, por sorte, você pega ali e aquela só tem promessa. Você não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar alguma coisa ruim ali. Mas você, quando tira uma promessa, você toma para si aquilo e você entende que Deus está falando com você. Não é necessário uma caixa de promessa. Você tem um livro cheio de promessas. Tome e receba o que Deus tem para você. Amém? Vamos lá. Isaías, capítulo 38. Quero ler com os irmãos a começar do versículo de número 15. Leiamos a palavra do Senhor. Versículo 15. O que direi? Como me prometeu, como ele me prometeu, como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, com estas coisas se vive e em todas elas está a vida do meu espírito. Portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para minha paz eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma que não caiu na cova da corrupção. Porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pode louvar-te a sepultura. Nem a morte glorificar-te. Nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai aos filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me. Pelo que tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida, na casa do Senhor. Amém. Deus Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Pai, eu quero rogar, Deus, que o Senhor fale melhor, Pai, por estas palavras, Senhor. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos faça meditar nelas, Pai, com a certeza que o Senhor tem promessas. Como o Senhor o disse, o Senhor o fez. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Os irmãos podem se assentar, o Senhor está presente nesta casa. Que diria eu, como Ele me prometeu, assim Ele o fez. Esta é uma expressão simples, como Deus prometeu, Ele fez, Ele realizou. Este homem está feliz, porque Deus cumpriu a promessa que Ele tinha feito. Quem é este homem? Este homem não é outro, senão o rei Ezequias, um dos maiores reis de Israel. Ou melhor, do reino de Judá. E como rei, Ele empreendeu grandes coisas. E este homem tinha um futuro brilhante pela frente. Mas o que Ele não imaginava, é que Ele iria enfrentar uma enfermidade terrível. E esta enfermidade o iria levar à morte. Quero que você perceba que quando na Bíblia, um texto se escreve mais do que uma vez, é porque Ele tem uma importância singular. A passagem, vou chamá-la de passagens paralelas. E está em mais do que um livro. E esta história se encontra em três livros diferentes. Em Isaías, em Segundo de Reis e em Segundo de Crônicas. Nesses três livros, essa mesma história se revela a tal importância dela para o povo de Judá. Para Ezequias. E nós vamos perceber que o que nós temos lido agora, é parte de uma oração. Por que orava a Ele? Ele orava por sua cura. Porque Ele sabia, havia recebido uma mensagem dura. Do profeta que disse, ordena a tua casa, porque certamente tu morrerás e não viverás. Quando Ele ouviu aquelas palavras, Ele colocou o rosto na parede e começou a pedir misericórdia ao Senhor. E começou a dizer, Senhor, Ele faz esta oração tão profunda. Agora o que Ele não esperava, é que Deus prontamente iria lhe responder. Ele estava na sua aflição, sabendo que aquele talvez câncer lhe consumiria. Então Ele está orando ao Senhor. Quando de repente o Senhor fala ao profeta, volta lá. Vai lá e diz para o meu servo. Diga estas palavras. Vamos ver no livro paralelo, que está em 2º de Reis. Capítulo 20, versículo 5. Olha o que o Senhor manda o profeta dizer. Diz assim. Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo. Assim diz o Senhor. Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração. Aleluia. Ouvi a tua oração e a tua lágrima. Eis que te sararei. Ao terceiro dia tu subirás à casa do Senhor. Aleluia. Quando Ele ouviu estas palavras, o Senhor dizendo para Ele que o Senhor o estava curando. Que dentro de três dias Ele iria para a casa do Senhor. Ele se alegrou. E então Ele entendeu que aquele sofrimento, aquela amargura. Era por um pouco de tempo. Era para a paz dEle que aquilo estava acontecendo. Ele diz no capítulo 38 de Isaías. Ele diz bem claramente. Senhor, não te pode louvar a sepultura, nem a morte para unificar-te. Ele está dizendo para nós, irmãos. Que Ele não tinha ideia. Porque não lhe era mostrado ainda o que haveria de ser depois dessa vida. Ele entendia que para louvar o Senhor, tinha que se louvar aqui e agora. No tempo presente. No tempo em que nós estamos. Ele não entendia ainda, porque não lhe fora revelado. Que os mortos em Cristo. Eles vivem louvando ao Senhor. Mas Ele entendia que. Era para a paz dEle que lhe passou por aquele problema. E eu fico pensando cá comigo. Que nós temos a oportunidade que se chama hoje. De nós celebrarmos a vida. A vida se celebra aqui e agora. Não fique esperando melhores dias. Porque pode ser que você não os alcance. Não fique esperando oportunidades que talvez nunca cheguem. Aproveite o dia que Deus tem te dado como bênção. A maior promessa que o Senhor poderia nos dar é a certeza de que nós estamos vivos. Os vivos, esses te louvarão. Os vivos como hoje eu faço na tua presença. Quem está vivo vai dar uma glória a Deus. Deixa eu ver. Tem gente viva aqui. Porque estamos vivos. Nós podemos louvar ao Senhor. Ele entendeu como Deus me prometeu. Assim Ele o fez. Deus havia realizado a promessa. Quando o profeta volta e diz. Daqui a três dias tu vais te levantar. E tu vais à casa do Senhor. Eu fico imaginando esse homem a alegria dele. Colocando os pés na casa de Deus. Louvando ao Senhor porque Deus lhe havia assarado. Irmãos. Promessas. Promessas de Deus estão para se cumprir na minha vida e na tua vida. Creia que o Senhor é o Deus que cumpre promessas. Aleluia. Agora nós não podemos desperdiçar as oportunidades que o Senhor nos concede. Este homem. Ao receber do Senhor. A benção da cura. Da restauração do seu corpo. Ele ficou alegre naquele momento. Ele disse ao Senhor. Senhor obrigado. Porque o Senhor me restaurou. Os vivos como hoje eu faço. Te louvaram na tua presença. Mas algo ia acontecer. Capítulo 39. Capítulo seguinte. Nos fala as seguintes palavras. Que naquele tempo. Logo depois da cura. Aparece um homem lá. Um chefe de estado. Merodac Baladam. Este homem. Chefe de um país distante. Aparece levando presentes. Porque ouvira falar que Ezequias adoecer. Estava enfermo. Mas tinha sido curado. Este homem leva presentes para ele. E Ezequias. Sem perceber o que está acontecendo. De repente. Emocionado. Desse de mostrar a sua glória. E o seu reino. Começa a revelar tudo o que havia acontecido. Mostra o palácio. As riquezas. Mostra a sua casa. Mostra os seus bens. Ele começa a mostrar tudo aquilo que ele havia conquistado. E sabe irmãos. Quando você mostra muito. Significa que você está querendo aparecer. Quando você está mostrando muita coisa. Quer dizer que você está querendo reconhecimento. E é muito difícil quando nós. Queremos mostrar para as pessoas. As nossas conquistas. As nossas glórias. Ezequias não entendeu. E quando aquela cometida vai embora para a terra de Santa Dabilônia. Isaías aparece. E o profeta diz para ele. O que é que você fez Ezequias? Você mostrou. O teu reino. Mostrou as tuas riquezas. Mostrei. Mostrei tudo para esse povo que vai para a terra distante. O que Ezequias não sabia. É que depois que o Senhor o curara. Ele diz para ele. Olha Ezequias. Não só vou te curar. Mas também vou acrescentar 15 anos. A tua vida. Eu vou te poupar. Vou acrescentar a você mais 15 anos. Aleluia. São oportunidades que não podemos perder. Terça-feira. Eu estive mais uma vez no crematório. E é sempre uma dor. É sempre muito triste ter que estar ali. E por estar tão acostumado. Parece que não faz diferença entrar no lugar daquele. Mas a verdade é, irmãos. Que há uma dor em nossos corações. Por ver que mais uma vida se foi. Dessa vez foi um dos nossos irmãos. Alguém que tinha sonhos. Alguém que tem família. Mas uma enfermidade o acometeu. E ele não resistiu a enfermidade. E ele disse à esposa. Deus me falou que vai me recolher. E quando Deus leva o homem. Significa que o seu tempo na terra se encerrou. Mas é claro. Sonhos não terminados. Tarefas não realizadas. Sonhos não concretizados. Irmãos. O tempo que nós temos. É o tempo que se chama hoje. Hoje Deus te dá promessas. Não desperdice as promessas que o Senhor está te concedendo. As promessas de Deus são infalíveis. Diz a palavra do Senhor em números. Está escrito assim. A palavra do Senhor em 23, 19. Que Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito. Acaso não o fará. Deus vai fazer. Deus o fará. Mas é sempre muito triste. Quando nós esperamos que Deus faça. Ele não realiza. Não realiza porque simplesmente. O tempo da ampuleta. Se esgotou. A poeira baixou. A areia caiu. O tempo terminou. Quando o tempo termina para nós. Significa que nós não podemos fazer nada mais. Nada mais podemos fazer. Até porque simplesmente. Eles game over. Acabou. Terminou o nosso tempo. Quero que você perceba uma coisa. Quando Ezequias lhe foi dada a bênção. Da promessa de 15 anos. Ele tinha que ter aproveitado. Ele tinha que ter aproveitado. Do máximo possível. Aqueles 15 anos para glorificar a Deus. Mas de repente. Ele toma uma outra via. Uma segunda via. A via do auto enaltecimento. Depois de ter sido curado. Até parece que fora ele que havia sido curado. Que ele se curara por si só. Não irmãos. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. Lá no livro. De crônicas. Capítulo 32. Versículo 24. Segundo de crônicas. Trinta e dois, vinte e quatro. Acompanhe comigo a segunda pasta de paralela. Segundo de crônicas. Trinta e dois, vinte e quatro. Naqueles dias. Ezequias adoeceu. De morte. E orou ao Senhor. Adoeceu de morte. Mas ele orou ao Senhor. O qual lhe falou. Ele deu um sinal. Mas ele. Versículo seguinte. Mas ele não correspondeu. Não correspondeu. Ezequias ao benefício. Que se lhe fez. Porque o seu coração se exaltou. Pelo que veio grande indignação. Sobre ele. E sobre Judá e Jerusalém. Olha o que está escrito. Ele não correspondeu ao benefício que o Senhor lhe fizera. Não correspondeu. Por quê? Qual é o significado de não haver correspondido? Ele não deu a glória a Deus. Ele se exaltou. Ele achou que aquilo foi algo passageiro. Ele entendeu que. Quando aquela comitiva vem. Que ele poderia dizer. Que eu conquistei isso. Quanta gente eu tenho visto. No decorrer da minha história. Gente que se gaba daquilo que conquistou. Do carro que tem. Da casa que comprou. Da poupança que tem. Isso nada vale irmãos. Isso é muito bom. Comparado a glória. Que haveremos de receber nos céus. Quando nós olhamos na palavra. Você vai perceber o seguinte. No livro de crônicas. No capítulo 32. Ainda versículo 31. Você vai perceber o que aconteceu. Quando aqueles embaixadores vieram. Da Babilônia. Foram enviados a ele. A perguntarem acerca do prodígio. Que se fez naquela terra. Qual era o prodígio? A cura de um homem. Uma cura que era incurável. Um homem que não podia ser restaurado. Em terras longínquas. Na Babilônia. Chegou a notícia. O rei. Teve uma cura sobrenatural. Levemos presentes para ele. Mas o que eles foram fazer lá. Não foi apenas presenteá-lo. O que eles foram fazer. Foi buscar. Sondar a terra. Isaías disse. Olha por causa disso. A indignação do seu ver sobre você. Porque eles virão mais tarde. Não na tua geração. Mas em gerações futuras. Eles virão. E vão levar tudo aquilo que você tem. Diz o versículo. Que Deus o desamparou. Para tentá-lo. Para saber. Tudo. O que havia no coração dele. Então nós percebemos irmãos. Que algumas vezes. Nós somos provados. Pelas promessas. Que nós recebemos. Aquelas bênçãos. Que Deus nos dá. O que faremos delas. O segundo personagem. Que eles apresentam. É a ancestral. De Ezequias. É o. Homem chamado Abraão. O patriarca. Abraão. Conforme está no livro de Hebreus. Capítulo 6. Versículo 13. Recebeu de Deus a promessa. Que haveria de ser uma grande nação. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão. Como não tinha outro maior. Por quem jurasse. Deus jurou por si mesmo. Dizendo certamente. Abençoando. Te abençoarei. E multiplicando. Te multiplicarei. E assim esperando. Com paciência. Alcançou a promessa. Aí eu vejo irmãos. Que a promessa. É um processo. No qual você tem. O fator. Chamado o tempo. Deus tem me feito promessas. E eu não posso. Não posso. Avidicar. Daquilo que Deus falou. Porque eu sei. Que o Senhor vai cumprir. Mas. Tenho tempo. Eu tenho que saber. Ser paciente. Eu tenho que saber. Esperar. E enquanto eu espero. Eu não posso ficar parado. Eu tenho que estar ocupado. Para que quando chegue. O tempo certo. Eu possa me alegrar no Senhor. Pela promessa. Que Ele me fez. Você tem promessa de Deus. Deixa eu ver. Quanto você tem promessa de Deus aí. Espere com paciência. Aguarde a promessa do Senhor. Porque no seu tempo. O Senhor o fará. Versículo seguinte. Jesus nos fala. Porque os homens. Certamente juram. Por algum superior a Ele. E o juramento. Para a confirmação. É para eles. O fim de toda a contenda. E está explicando o quê? Quando alguém faz uma promessa. Tem que. Tem que fazer um juramento. Lembra? Quando você era criança. Verdade. É. Juro pela minha mãe mortinha. Você tinha que jurar por alguém maior do que você. E quando a gente jurava. A gente sabia que tinha que cumprir. Porque ninguém queria ver a mãe morrer. A gente cumpria. Mas a gente jura por alguém que é maior do que nós. E Deus quando foi jurar. Para Abraão. Quando Abraão disse. Senhor. Para fazer isso mesmo. Quando? O Senhor disse para ele. Certamente abençoarei. E o Senhor jurou. E como não tinha ninguém maior do que ele. Deus não tem mãe. Para jurar. Deus jurou pelo seu próprio nome. Deus usou duas coisas pelas quais é impossível que ele minta. Deus usou o empenho do seu nome. Em um juramento. Duas coisas pelas quais é impossível que Deus minta. Pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente. A imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Se interposto com o juramento. Para que por duas coisas imutáveis. Nas quais é impossível que Deus minta. Tenhamos a firme consolação. Nós os que pomos a nosso refúgio. Para reter a esperança proposta. Aleluia. E essa esperança irmãos. É uma âncora firme para a alma. Essa âncora é lançada. Até o segundo véu. Ela é lançada. A âncora da alma. É levada até o interior do véu. Onde Jesus entrou. Ou seja. Estamos ancorados. Firmados na promessa do Senhor. Que está no santuário. Dizendo para nós. Eu vou cumprir. A promessa que eu te fiz. Aleluia. Talvez você tenha uma causa na justiça. Talvez você tenha uma doença. Talvez você tenha algo que você está esperando do Senhor. Espera com paciência no Senhor. Aguarde o que Deus tem para você. Deus vai cumprir. Talvez um parente seu. Você está esperando. Tem orado ao Senhor. A pedida ao Senhor. Confia do Senhor. Não desfaleça. Na sua confiança. Aquele que prometeu é fiel. Lembra que eu falei. O versículo de número 20. Está escrito aí. Onde Jesus. Nosso precursor. Entrou por nós. Versículo 19. Acima. Temos como âncora da alma. Segura e firme. Que penetra até ao interior do véu. O Senhor lançou uma âncora. Sua palavra está lançada dentro do santuário. E o Senhor está dizendo. Eu vou cumprir. Olha que interessante. Lá na segunda carta. Aos Coríntios 1. Versículo 20. O Senhor fala o seguinte. Segundo Aos Coríntios 1. Versículo 20. Está escrito assim. Porque todas. Todas. Aleluia. Não apenas uma. Eu falei para você. Que existe de 3 mil. A 8 mil promessas. Porque todas. Quantas promessas. Há de Deus. Aleluia. São nele. Em Jesus. São nele sim. Por ele o amém. Para a glória de Deus. Por nós. Aleluia. Todas quantas. São as suas promessas. Há de Deus. São nele o sim. O que ele está dizendo. É que Deus. Em Jesus. Cumprirá. As suas promessas. Em Jesus. Se materializam. Se concretizam. Todas as promessas de Deus. Deus não vai falhar. Porque Deus. Não é homem para que minta. Ele vai cumprir. Confia no Senhor. Amém? Vamos confiar no Senhor. Está chegando aí. 2023. Eu não sei o que vai ser. Eu não sei quais são os desafios. Que nos esperam. Mas o fato é. Mas é mais um ano. É mais uma possibilidade. Mais uma oportunidade. Para exaltarmos ao Senhor. Tenho apenas que me lembrar. O seguinte. Não posso me enaltecer. Tenho que aproveitar. Para glorificar o Senhor. Em tudo aquilo que Ele me der. Tudo aquilo que vier para nós. Para você. Receba de Deus. E venha testemunhar. Vem dizer ao Senhor. Que o Senhor é maravilhoso. Declare. Não tenha vergonha de dizer. Foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa. Aos nossos olhos. Vamos declarar para o Senhor. Que o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Fiquemos em pé. Aleluia. Glórias a Deus. Deus de promessas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Os olhos do Senhor. Estão colocados sobre nós. Deus nunca falhou. Jamais falhará. Você sabia? Que o Senhor ao prometer. Ele está dizendo para nós. Filho, filha. Eu prometi. Porque eu te amo. Eu prometi. Porque eu te quero. Quero te ver abençoado. Abençoada. Não é a vontade do Senhor. Que nós soframos por um longo tempo. Não. Agora se há desafio. Eu não vou passar por eles. Mas na certeza que o Senhor está cuidando de nós. Aleluia. Muitas são as aflições do justo. Mas de todas. Deus o livra. Aleluia. Quer pela vida. Quer pela morte. O Senhor é conosco. Aleluia. Vamos cantar para o Senhor. Aleluia. Obrigado meu Deus. Sei que os teus olhos. E os teus ouvidos estão atentos. Sensíveis para ouvir o nosso clamor. Nosso louco é chorar. Mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Mas Tua palavra vai se cumprir. Os teus ouvidos. E os teus ouvidos. Estão sensíveis para ouvir meu clamor Peço até o mar Ainda me abenço de manhã Ouve o nosso clamor Ouve a nossa oração Obrigado, meu Deus E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Vai se cumprir Aleluia Oh Deus Aleluia Aleluia Obrigado, Pai Nós te adoramos, Senhor Obrigado, Pai Nós rogamos, Senhor Meu Deus Que o Senhor nos abençoa No ano da promessa Pai, nós confiamos, Senhor Nós confiamos, Senhor Que o Senhor já tem muito a realizar Através desse ministério Pai, que haja cura Que haja vida Que haja prosperidade Que haja bênção Amém? Nós confiamos, Senhor Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Aleluia Minha esperança Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Aleluia Minha esperança Meu Deus Seus planos não é Obrigado, Pai Te adoramos, Senhor Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Vai se cumprir Aleluia Um aplauso ao Senhor Sua palavra Vai se cumprir Confia O próximo ano Será um ano De promessas cumpridas Deus vai realizar Em nossas vidas Obrigado, Deus Te adoramos Aleluia Vamos assentar Que Deus te abençoe Glórias a Deus